No vídeo de hoje eu vou te dar dicas para você decorar o corredor da sua casa. Oi pessoal da van, tudo bem com vocês? O corredor é uma daquelas partes da casa que muitas das vezes a gente esquece de dar atenção na hora de decorar. Mas não se preocupa porque hoje eu vou te passar dicas para você decorar o corredor da sua casa e deixar ele muito mais estiloso. Já curtiu o tema desse vídeo? Deixe aqui o seu like se você ainda não é inscrito aqui no canal da van, se inscreva e ative o sininho de notificações porque toda vez que eu aparecer por aqui com novidade você vai ser o primeiro a ser informado. Quando a gente fala de decoração de corredores quase sempre vem em mente quadros e espelhos. Essa é uma decoração básica que serve para você vestir as paredes. Hoje eu vou te dar dicas diferentes dessa. A minha primeira dica é invista em prateleiras. E aqui eu estou mostrando para vocês essa prateleira de fixação invisível. O legal dela é que ela deixa o acabamento bem mais limpo. Tem algumas cores de prateleiras no mercado. Tem tom amadeirado, preto, branco. Você tem que instalar uma que combine com a sua decoração. Aqui como eu tenho a porta branca, eu vou utilizar a prateleira branca também. E aqui eu vou usar ela com um recurso diferente. Eu apliquei em cima da porta. Então ela vai ficar como se fosse um detalhe para quem entra no corredor ver logo de frente no alto. A minha segunda dica é invista em adornos. Objetos decorativos, pequenos adornos são a chave para a sua decoração. Pode transformar ela tanto numa decoração sofisticada, quanto numa decoração divertida. Aqui eu vou utilizar o adorno já em cima da prateleira que foi fixada em cima da porta. Mas você também pode utilizar em um aparador, caso você tenha espaço para pôr um aparador no seu corredor. A minha terceira dica é invista em tapete. No corredor você pode colocar um tapete ou então uma passadeira. Depende da largura do seu corredor. Esse meu corredor é um pouquinho mais largo que o habitual. Ele tem 1,10m de largura. Aqui eu consigo colocar um tapete se eu quiser. Mas eu optei hoje por colocar um tapete um pouquinho menor. Mas o diferente dele é a textura. Ele tem essa textura de fibras naturais misturado com retalhos de tecido. O que deixa ele com um acabamento muito moderno. Falando em tapete, na Havan tem uma seção completa com vários tipos de tapete. E não só para o corredor. Para a sala, para a cozinha, para o banheiro. Tem para toda a casa. Você pode encontrar esse tapete que eu estou utilizando aqui no vídeo. E muitos outros. Numa Havan próxima de você ou então através do site. A minha quarta dica é invista em bandejas. Se você já acompanha aqui o Decoração Havan, você sabe que eu gosto de adicionar bandejas em vários tipos de composição. Porque elas servem para organizar e decorar ao mesmo tempo. Aqui eu vou fazer uma composição com objeto decorativo e com um difusor de perfume. Já monta aí uma composição bonita e deixa o seu corredor muito mais agradável. E a minha quinta e última dica é invista em plantas. Você pode utilizar plantas permanentes ou naturais. O que acontece? O corredor muitas das vezes é um ambiente fechado. Então se você for colocar uma planta natural, certifique-se que é uma planta que ela sobreviva bem dentro de casa. Onde não precisa de luz. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo aqui para o Decoração Havan. Só falando sobre tipos de plantas, em que tipo de ambiente elas se adaptam. Aí se você quiser, já deixa aqui no comentário. Aqui eu vou fazer a composição com plantas permanentes. Porque elas decoram, deixam bonito, traz um verde, um colorido e deixa o ambiente bem mais agradável. E aí, o que você achou dessas dicas? Já me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais gostou e qual delas você vai aplicar aí na sua casa. E eu te vejo num próximo Decoração Havan. Então é isso. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.